Fala galera, bom dia, bom dia. Já estamos aqui na pegada, nove da manhã, já tomei café da manhã. O dia começa cedo aqui, tá? Hoje, Felipe, você atrasou. Atrasadinho, né? Atrasadinho. Não, brincadeira, cara. Mas já tô... O personal pediu pra eu chegar um pouquinho mais cedo hoje. Meu horário lá é às 10. Só que aí, daí, o Jesus me mandou mensagem, falou que um aluno faltou. Aí falou assim, pô, José, você não consegue chegar mais cedo, não? Aí eu, beleza, vou... É bom que adianta a minha vida, né? Porque, assim, a minha agenda, cara, ela é muito lotada. Eu sei que a galera vê, assim, Instagram, curtição, malhando de manhã, corridinha na beira da praia e tal. Mas é uma agenda apertada. Eu tenho tempo pra fazer minhas coisas, isso é um fato. Eu tenho, sim, tempo. Se eu quiser, eu consigo abrir espaço na minha agenda na hora que eu quiser. Ela é totalmente flexível. Só que sempre que eu abro espaço na agenda, eu vou ter que compensar isso de alguma forma. Porque como que eu abro espaço? É deixando de fazer alguma coisa, desmarcando a reunião, entendeu? Enfim, é mais ou menos por aí. Mas, sim, eu consigo ter uma boa qualidade de vida. Vocês vão poder acompanhar um pouquinho aí da minha jornada. E eu quero que vocês vão deixando nos comentários, né? Se vocês curtam esse tipo de vídeo, né? Essa pegada aqui, sentir como é a vida empresarial mesmo aqui, né? Do Josué. Ver o além, né? Das notificações de vendas. Vocês vão ver que é muito trabalho, é muita coisa. É uma estrutura bem grande que a gente tem hoje. Hoje, pra vocês terem ideia, a gente tá aí em quatro empresas, né? A gente tem a empresa na área de suplementos. A gente tem a empresa na área de tecnologia. A gente tem a agência de marketing digital. E a gente tem e-commerce também. Ainda tem mais umas duas que a gente tá no forno aí. Então, hoje não é uma simples empresa o meu negócio, tá? Mas é isso, galera. Vambora. Depois vocês vão ver um pedacinho do treino de hoje aí. E o dia tá só começando. Bora. Josué, vai mandar um treinão de que hoje? Rapaz, hoje a gente vai morrer da terra. Vixi. Aí, já? Já caiu, já. Já tá falhando, já, antes de começar. Pra mim, tem um ano que já tá falhando. Uma das coisas que eu faço pela manhã é dar uma conferida na suplemento. Hoje eu não tive tempo. Aí eu passei aqui rapidinho pra conferir. Aí eu abri aqui na FIFA e já fez isso aqui. Tá com pouco, né? Tá com pouquinho. As outras eu tô com um pouco de treininho de ver agora, mas... Ó, aqui vai... Doce, velho. Já foi almoço. Aqui, cadê? Tem perfect também, ó. Ó, tute agora, ó. Duas horas, três horas, né? Aí hoje, como eu não fiz essa conferência de manhã, foi mais corrido hoje, né? Aí eu vou deixar pra fazer daqui a pouco. Aí eu vou fazer daqui a pouco, não. Depois do almoço. Saiu do treino, aí eu já tive que resolver coisas de... Escritório, celular e tudo mais. Aí eu deixo pra fazer as conferências com o filho da tarde, né? Tudo bom? Fala aí, Lucas. O que você vai mandar pro Josué hoje? Salve, salve, galera. Aqui é o Lucas, tradicional e atleta. Hoje a gente vai fazer um treininho aqui de termo. Um empate em 4 litros e um estímulo no exterior. Vamos detonar. Vamos ver aí, gente. Olá. O treino finalizado, daí agora é o que acontece. Se hoje, nesse horário almoço, na verdade, eu tava em casa respondendo a galera, porque nesse horário eu não me tive pra responder o WhatsApp. Só que eu tive um problema no número de celular, não sempre de rádios. E aí eu vou ter que ir na loja, tá claro, pra resolver o problema. Então, assim, aqui fica aquela reflexão. Apesar de a gente fazer todos os cronogramas da vida, a gente se organiza, planeja tudo bonitinho, direitinho, cara, nem sempre as coisas saem do jeito que a gente quer. Então, é o momento de você ter a resiliência, de você ter o foco de falar assim, não, beleza, isso deu errado, mas eu não vou deixar isso estragar o meu dinheiro. E tem muita gente que faz isso. E não só tem um canal de show, mas os negócios da vida tudo. Às vezes você quer fazer uma dieta, você vai numa refeição, você deslizando o dia inteiro. Às vezes você tá tentando fazer um anúncio, uma campanha, você errou no primeiro, não vendeu. Aí, cara, eu cansei de pegar a gente, a gente fala assim, ah, comprei dois produtos, não deu certo, larguei de mão, sabe? Então, você tem que aprender a sua pessoa resiliente. Quando as coisas não saem do jeito que você quer, você não pode simplesmente largar de mão. Você tem que continuar. Você tem que resolver aquele problema. Vai me atrasar? Vai. Vai me prejudicar no dia de hoje? Vai. Tem um monte de reunião pra fazer, tem um monte de coisa pra resolver? Tem. Mas, eu tenho que aprender a lidar com problemas inesperados. A vida é uma caixa de surpresa. Eu espero que eu te dê certo, que eu me funcione, pra que você tenha sucesso. Enquanto você esperar a produção perfeita, que eu te dê certo pra que você está ali, você nunca vai vir. Então, o seu sucesso é igual a sua capacidade de lidar com problemas, com riscos e coisas inesperadas. Se você aprender a lidar com essas coisas, em algum momento dado, você vai ter sucesso. Agora, galera, graças a Deus, aparentemente eu resolvi o meu problema na linha de celular. Aí, eu já saí correndo pra pegar os meninos e levar pra escola. Porque, assim, não importa o que aconteça na minha vida, o quanto eu prospere, eu tenha resultados, existem pequenas coisas que eu tenho muita dificuldade, nem sinto necessidade, de falar a verdade, de fazer, né? Do tipo, ah, eu vou contratar um motorista pra nós ir pra escola, van, essas coisas. Não, porque é um momento legal. Pra quem me segue até no Instagram, de vez em quando a gente posta ali, a zoeira, a resenha. Então, é uma maravilha, pelo menos, da minha parte como pai, né? Tenho já o dia corrido, não fico tanto com eles. Então, ter todos os dias esse momentozinho aqui, sabe? De ficar ali com eles por um tempinho que seja, já é bem legal. E eles estão aí atrás. Filhão, o que vocês acham do papai levar vocês pra escola todo dia? Então, assim, é uma parte que eu acho muito importante a gente aproveitar, sabe? Os mínimos momentos que a gente tem com a nossa família. A vida já é tão corrida, mas a prioridade sempre é e sempre será a família, né? Então, eu faço questão de estar levando eles pra escola ali todo santo dia, né? Só não levo quando eu tô viajando, ou alguma coisa muito importante, que é impossível de remanejar. Mas, cara, eu remanejo reunião, eu remanejo tudo pra liberar esse meu tempo, esses moleques aqui, todo santo dia, pra eu ver eles. Então, vambora aqui. Ainda tem a parte 2 do dia hoje. Vamos lá. Você quer ser meu sucessor, certo? Sim. Você fala o que pra mim? Eu falo que eu quero ser por causa do que é um trabalho que eu tenho só, que eu tenho que crescer. É. Você quer assumir as empresas do papai, é isso que você quer? Isso. É. Então, a gente vai começar o seu projeto, né? O papai te prometeu, né? Então, a gente vai mostrar pras pessoas como é ser filho, né, do Jusué que trabalha com digital. O que você acha desse projeto? Top? Top. Você quer fazer? Quer. Quer? Tem que topo. Então, tá bom. A gente vai começar a gravar seus vlogs também. Beleza? E se você começar a ficar grandão, aí você vai assumir o papai. Vai assumir o lugar do papai. Semana que vem a gente vai viajar junto, né? Fala pro pessoal aí do YouTube. Semana que vem a gente vai. A gente vai fazer o que semana que vem? A gente vai viajar, né? Pra viajar. Pra onde? Fazer o que? Trabalhar e pra comunhão. A gente vai lá passear. Isso aí. Vamos passar a participar do podcast, né? Do Kikest lá. O papai vai estar lá. E você vai junto com o papai, porque você gosta dos negócios digitais, né? Verdade? Sim. Sim. Agora que eu já deixei os meninos na escola, a gente veio aqui pra uma reunião. E ao iniciar o mês, que a gente não pode perder aqui, a gente tá aqui pro Samuel. O Samuel hoje, ele é meu sócio. Ele começou como aluno, mas já sou meu sócio. Já tá ensinando também a galera da comunidade. O Samuel é o fonte que já bateu aí. Quantos dias você já passou aí, né? Perete? Ah, se for só nos custos que a gente tá já, uns dois milhões por aí. Por aí, né? Então, obrigado bastante por aí, né? E aí a gente tem muitos negócios. O pessoal, eu sempre falo pra galera, os custos pra quem se importava, quem faz parte da comunidade. Você fala assim, ó, quando você bate o primeiro milhão, no mínimo eu vou te pagar um almoço, a gente vai sentar pra conversar e quem sabe virar sócio. Isso tem acontecido de forma recorrente, né? O Samuel, ele é meus sócios, né? A gente tem um negócio, a gente tem uma empresa aqui, né? E a gente tá fazendo a ganhar algumas coisas, produzir algumas coisas pra empresa, algum negócio. E aí eu falei, por lá, vamos sair, a gente já mata o assunto do dia, né? Obrigado. Chegou a entrada. E aí, vem aí, galera. Bota aí. Bota aí, corta certo. Preciso. Vou até postar e morrer. Daí, reunião agora com o Samuel, depois volta reunião com o Lico, reunião com outra pessoa. Hoje eu devo ter umas três reuniões. Deve ter chegado já, como eu falei, a gente hoje tem um produto de nada de suplemento, né? Um produto de nada de suplementação já. Deve ter chegado de suplemento os novos, que amanhã eu vou levar pra uma nutricionista, que é parceira. Enfim, vocês vão acompanhar o resto do dia, mas é isso, tá? Então, a gente não para. É o tempo inteiro. Você já tá fazendo um vídeo, já aproveita, otimiza, faz a reunião já comendo e tal. E assim tu vai. Assim que você prospera na vida. Agora que hoje tem lançamento. Hoje tem lançamento. Hoje ainda tem lançamento. Galera, agora uma das coisas que eu tinha pra resolver hoje é relacionada à empresa de suplementação, né? Chegou hoje alguns protótipos, se assim eu posso dizer. Acabei de pegar ali no correio. Vou mostrar pra vocês aqui em primeira mão. Ah, peraí. Veio bem bacana. Nossa, força. Esse aqui, o Euro Detox Black. Eu entrei em sociedade recente agora com essa empresa. Eu não fundei, eu não criei essa empresa, mas eu entrei em sociedade. A gente fez um acordo. E aí, além do hoje, trabalha com o foco em emagrecimento, né? Que é o Euro Detox. Aí, além desse foco de emagrecimento, a gente também vai começar agora. A gente já tá investindo, porque eu entrei principalmente pra aumentar o poder de investimento financeiro, melhorar o marketing do negócio e tudo mais. A nossa ideia é trazer shakes também, de proteína, essas coisas. Enfim, a gente quer ter uma linha completa de suplemento. Então, é um negócio que já tava bom, tava indo bem, vendendo, funcionando. Mas aí, eu vi uma oportunidade de negócio também pelo dono, né? O dono da Euro Detox, ele é meu aluno. Começou como meu aluno, com altos resultados. Me chamou, eu falei, é, pô, tá, a gente tá fazendo isso aqui. E aí, quer fazer uma parceria? Eu olhei, analisei o negócio, vi o potencial e entrei na parceria. Porque aqui também já ficou uma lição pra você, futuro empreendedor, tá? A sociedade, se você quiser crescer, se você quiser realmente ter muitas empresas, se você quiser prosperar muito, sociedade faz parte do jogo. Ninguém cresce muito, prospera muito sem sociedade. Você não vai tocar troceta das empresas sozinho. Isso não vai acontecer. Você precisa ter sócios. Então, hoje, todas as minhas empresas têm sócios. É muito raro você ter uma empresa grande, de alto faturamento, sem sócios. Isso é coisa rara, né? Então, aprenda a lidar com as pessoas, a ter bons relacionamentos interpessoais, pra que você possa ter sociedades saudáveis também, que vão te ajudar a evoluir, tá? E fiquem de olho aí, porque eu ensino a vender. Isso aqui é produto físico, né? Então, isso aqui é uma das coisas que eu ensino você a vender na internet. Eu não viro só de vender de curso. Eu canto falar pra vocês. Quem me segue no Instagram já sabe. Inclusive, ó, segue aí no Instagram, né? Então, isso aqui é uma das coisas que eu ensino você a vender na internet. Produto físico, remédios, remédios naturais, suplementos, assim por diante. A gente vende tudo. E agora, a partir do que eu tenho mais uso, não mesmo, pra fazer a dor de caixa. E agora, a partir daquita E agora, a partir daquita Pois é, galera, acabou que ontem ficou tão corrido que eu nem... A gente nem fechou o vlog do dia, digamos assim, né? Ontem foram várias reuniões no período da tarde, período da manhã... É o que eu sempre falo, período da manhã meu, ele é mais dinâmico, né? Faço mais coisas. A tarde realmente acaba se tornando meio que um clichê. Reunião a tarde inteira, tal, coisa de escritório. E à noite, normalmente, eu meto uma livezinha ali. E daí ontem eu fechei dessa forma, né? Depois das reuniões, fui pro estúdio, fiz a live e fechou meu dia. E é isso, então é basicamente assim minha rotina. Vocês curtiram acompanhar um pouquinho como é a minha vida, como que é a minha rotina aí. Vocês deixam nos comentários, mexem no like. E eu fecho o vídeo de ontem com uma discussão saudável que a gente teve, que é sobre a riqueza, né? Quando você sabe que você tá enriquecendo? Sabe que você tá enriquecendo quando tem três coisas aparentes na sua vida. A primeira coisa é quando as pessoas começam a rir de você, né? Começam a rir, começam a duvidar de você. Essa é a primeira coisa que diz que você tá enriquecendo, que você tá indo no caminho certo. Segunda coisa é quando os seus familiares, as pessoas próximas, começam a te criticar bastante. Ou criticar o que você tá fazendo. Ih, ó lá, ó, tá ficando rico, tá enjoado, tá metido. Quando as galera começam a atirar assim com você, né? Então, muitas vezes você vai passar de ridículo nesse processo de enriquecimento. Você vai ser criticado, vai se distanciar de pessoas que você normalmente não se distanciaria. Porque elas próprias não vão aguentar estar com você, certo? Por fim, aí a gente fecha a brincadeira dizendo que você vai olhar pra sua conta e vai aparecer um número de celular. Ou seja, no final das contas, pouco importa a opinião dos outros. Até porque quando você começa a prosperar, e eu falo isso também, as pessoas que menos te parabenizam são as pessoas que você conhece. Então, amigo, não dá pra você esperar muita coisa assim, né? Você realmente tem que seguir sua jornada, tem que fazer o seu. Eu tô aqui, ó, fazendo esse vlog, esse vídeo pra vocês. Um monte de estranho vai me parabenizar, vai ficar feliz, vai curtir. Agora os conhecidos, os conhecidos vão zoar pra caramba. Então, não se preocupe com isso. Se preocupe com o seu sonho, se preocupe com o seu objetivo de vida. E isso é o que importa, cara. O resto, esquece. Esquece o que as pessoas falam, esquece o que as pessoas pensam em você. Se você faz algo que é correto, que é certo, se você tá se esforçando por isso, cara, a opinião alheia pouco importa. Escute a opinião alheia apenas quando for de fato uma opinião genuína de alguém que realmente quer o seu melhor. Se você perceber o mínimo de desdém ou ironia, esquece essa pessoa, porque ela não vai te ajudar e não vai fazer você chegar onde você quer. Fechou? Então assim a gente fecha esse primeiro vlog aí do nosso canal. Como eu falei, se vocês curtiram já, mete o dedo no like, te inscreve aí. E deixa nos comentários se vocês querem continuar vendo vídeos como esse, vendo a minha rotina, coisas diferentes que eu faço. Viagens, principalmente também. Eu não sou um vendedor de cursos, eu sou um empresário e eu quero que você seja um empresário também. Beleza? Tamo junto, abraço e até o próximo vídeo. Tchau.